Olha que top galera, tá rolando promoção da Samsung no Mercado Livre pra você que tá querendo pegar um M55 5G Simplesmente é o melhor preço do Brasil Os caras colocaram o preço mais barato do Brasil pra esses smartphones, tá? O legal é que ele tem 5G, já é chip novo, acessa o primeiro link na descrição pra você poder conferir Você que tá querendo pegar um smartphone forte, câmera top, tela top, bateria, sensacional Esse é um dos modelos mais vendidos no Brasil galera Pode pegar sem medo que esse smartphone tá muito show Eu gosto bastante, ele é muito vendido, a galera curte demais E esse preço tá sensacional, normalmente o M55 ele tá na faixa de R$3.000, R$3.100 Tava R$2.999 e tá saindo hoje por R$2.249,10 20% off, o link tá aí na descrição, o primeiro link já acessa pra você poder conferir Ou 10x sem juros de R$249,00, tá? Oportunidade única, ele já vem com Snapdragon, aí o 7 geração 1 super atualizado 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM 50 megapixels na câmera principal frontal E 50 megapixels na principal traseira, 8 megapixels na ultrawide, 2 na macro A macro é uma câmera muito importante pra você escanear QR Code, fazer foto de perto, né? De um produto, tal, pegar os detalhes Cara, tá muito bom esse preço É uma propaganda, é uma oferta especial aí, né? Desse anúncio que está sendo feito aí na tela principal do Mercado Livre E a tela dele é Super AMOLED, pessoal A ciência de cor da Samsung é assim, outro patamar, tá? 45 watts no carregamento Esse smartphone vale a pena cada centavo Esse preço tá muito bom Fazia tempo que eu não via esse smartphone com promoção E sem dúvida nenhuma, o melhor preço do Brasil Legal que ele tá com frete grátis no momento E ele tá dentro do Full A vantagem do Full no Mercado Livre é que o envio é imediato Porque normalmente o produto que tá dentro do Full no Mercado Livre Ele já tá dentro do estoque do Mercado Livre, tá? E é a loja oficial da Samsung, pessoal Promoção, show de bola, sensacional Quem tá querendo pegar um celular hoje em dia O M55, sem dúvida nenhuma É aquele tipo de smartphone que você vai comprar e não vai ter dor de cabeça Você vai ter um smartphone pra jogar o que você quiser Pra trabalhar em alta performance É um smartphone que vale a pena cada centavo Além dele ser muito bonito E se você viaja pra fora do Brasil Você já tem um 5G pra conseguir utilizar sem problemas, tá? Dica especial Compartilha no grupo da família Manda no grupo dos amigos Essa oferta aqui a gente não vê todo dia, pessoal Não vê Pode acessar o link na descrição Se você garante o seu, volta aqui depois e conta pra gente, tá? É o primeiro link Acesse, deixa o seu like, se inscreve E até o próximo conteúdo aqui do canal Tchau, tchau